E aí, já tomaram um cafezinho hoje? Fala, Paulo. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Já ligando aqui pra turma do YouTube também se conectar com a gente. E a gente já vai começar. Hoje vamos falar sobre sucesso e sobre fracasso. E eu tenho certeza que vai ser muito importante, porque hoje é terça-feira e a gente está começando a semana. E aí, precisamos... Opa! Agora, precisamos alinhar as nossas estratégias pra que a gente possa continuar avançando, né? Avançando rumo aos nossos objetivos. Deixa eu colocar aqui. Pronto, está tudo 100%. Pessoal do YouTube também vai me dizendo se vocês estão conseguindo ver, ouvir bem, certo? Pra gente começar aqui nossa live de hoje. E aí, turma? Hora de avançar, né? Vamos começar? Coisa boa? Vamos lá. Eu quero começar com uma definição sobre sucesso. Mas, primeiro, eu quero entender de você... Olha, tá? Para quando em Portugal, amigo? Joel, cara, não tenho previsão ainda de Portugal. Você sabe que tenho muitos irmãos aí, né? Muitos amigos. Uma turma grande aí. O pessoal está me cobrando, realmente, para fazer um treinamento em Portugal. Mas, por enquanto, não tem previsão. Por enquanto, não tem previsão. Acredito que daqui a um ano eu estou chegando por aí. Daqui a um ano eu vou aí matar a saudade, tirar umas férias. Estou com muita saudade de Portugal. Mas tem que ser no verão, né, amigo? Tem que ir aí... Tem que ser o ano que vem. Porque frio eu já estou passando aqui em São Paulo. Que está um frio, ó. Estou com minhas camisas. Mas é isso. E olha que nem está frio assim, cara. Eu acho que é o meu apartamento que fica meio frio mesmo. Mas, pronto. Tem que ligar o aquecedor. Vamos lá. O que é sucesso para você? Fala para mim. O que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Eu gosto muito de uma definição de um grande nome do desenvolvimento pessoal, que é o Nat Gale. Ele fala sobre sucesso como sendo a realização progressiva de um ideal digno. Olha que bacana. Então, sucesso. Realização progressiva de um ideal digno. O que é que esse conceito já começa a vir falando? O que é que esse conceito já traz para a minha vida? E eu super acredito e eu defendo exatamente o sucesso como sendo essa realização progressiva de um ideal digno. Então, eu estou defendendo aqui esse ponto de vista, porque eu não acredito que sucesso é algo que você simplesmente vai lá e alcança. Percebe? Eu acredito muito nisso. Acredito que é uma construção, é uma caminhada contínua. Tem fim? Não. Estamos sempre nessa busca incessante pelo sucesso. Eu estou sempre num processo de crescimento. E isso vai fazer com que exatamente eu consiga estar próximo desse ideal digno. E esse ideal digno é algo que eu percibo, é algo que eu busco para a minha vida. Estou sempre numa esteira de evolução. Por isso que esse sucesso não é simplesmente uma chegada, mas sim o processo. Esse sucesso não está como um resultado final, como muitos pensam. É interessante que no idioma espanhol, quando você coloca para pesquisar sobre sucesso, é como se dá a entender no dicionário espanhol, que é algo que se alcança, que se chega ali naquele determinado ponto. Mas eu não gostaria de ilustrar esse sucesso como sendo algo que você simplesmente vai lá e alcança, como sendo algo que foi imposto, que chegou ali e tem um ponto de chegada. Sabe por quê? Porque dessa forma você começa a perceber que deixaria de ser tão relativo. E o sucesso é relativo. O que é sucesso para o Lucas não necessariamente é sucesso para a Shirley, que está aqui. Beijo, Shirley! Olha, Shirley está em Portugal. Grande beijo, Shirley! Não necessariamente para o meu amigo Samir, que está aqui também. Às vezes o sucesso para um não é um sucesso para outro. É totalmente relativo, que é sucesso para mim, não necessariamente é um sucesso para o Joel, não para o Vitor. E assim vai, né? Então, o que acontece? Você percebe que esse sucesso é uma realização da nossa própria natureza. Certo? Então, o que é o sucesso, de fato, para mim? O sucesso para mim tem a ver com o equilíbrio de vida. Sucesso para mim, para Rogério, tem a ver com exatamente uma contemplação das 11 áreas da minha vida. Quando eu começo a perceber que existe algo que é muito maior do que simplesmente uma área restrita, específica da minha vida, e eu começo a me abrir para um crescimento contínuo em várias esferas da minha vida, em várias instâncias da minha vida. E aí eu começo a perceber que o sucesso é algo muito maior e totalmente ligado a algo que eu estou numa constante busca, numa constante evolução. Quando eu me coloco no processo de evolução como uma pessoa que está exatamente nesse crescimento, não com a prepotência que já alcancei um determinado ponto, parei ali e acabou. Certo? Então, isso é importante também. Pessoal do YouTube, vocês estão me vendo bem aqui? Vocês estão... Fala aqui para mim, certo? Só para eu poder saber aqui como é que está. Pessoal do YouTube também, do Instagram, já está aqui comigo. Fala, meu irmão José, diretamente de Londres. Minha cunhada, Lulu, está aqui também. Beijo, Lu, Edu, turma toda. Então, sucesso, realização progressiva de um ideal digno. Ponto. Sucesso não é algo que simplesmente chega ali e você alcança e pronto, chegou, alcançou e acabou. Até porque você perderia a grande oportunidade de continuar crescendo durante toda a tua vida. Então, se você não chega no sucesso como sendo um ponto de chegada, o que acontece com você? Você começa a se frustrar. Você começa a se frustrar. Deixa eu ver aqui. O Cris Fernandes, cadê os selos para comprar? Cara, é verdade. Como é que eu faço para ativar esses selos aí? Ô, Cris, me ajuda aí, cara. Me ajuda aí. Acredito que cada indivíduo tem uma visão pessoal do sucesso. Fantástico. É isso. Eu também acredito. Acredito que não é algo que se chega ali e pronto, né? Mas o importante é não querer trilhar o caminho que levou outras pessoas a ter sucesso. O que acontece? O sucesso, ele deixa pistas, ele deixa rastos. Quando você observa um caminho trilhado por alguém, ele te dá um indício. Concordo com você. O que acontece é o seguinte, ele te dá um indício, mas você tem que ir criar a tua própria trilha. Você tem que ir e criar o teu próprio caminho. Você pode usar experiências de outra pessoa. Você pode codificar exatamente o jeito de pensar, de sentir, de se comunicar de alguém. Isso é modelagem, é o pressuposto de uma programação neurolinguística. Funciona? Claro que funciona. Mas é inocência você pensar que vai encontrar os mesmos desafios que aquela pessoa encontrou. Não necessariamente, porque quando você começa a trilhar o teu próprio caminhado, quando você coloca os teus pés na trilha, o que vai acontecer? Você vai ter agora a sua própria experiência. E essa tua experiência precisa ser vivida por você para que você exatamente alcance os resultados que você busca para a tua vida. Não necessariamente serão os mesmos resultados. Você pode viver as tuas experiências. Mas por que não aprender com quem já trilhou? Então, aí você vai pegando também estratégias para melhorar o teu caminho. É como se fosse uma trilha. Uma coisa é você seguir uma trilha que o mato está fechado. Outra coisa é você seguir uma trilha que o mato já foi clareado. Ele já te dá um norte. Não quer dizer que ali não tenha alguns obstáculos ainda nesse meio do caminho. Vai ter sim. Mas você tem um caminho mais clarificado. Você tem um norte a seguir. Mas vai e trilha a tua própria caminhada. Aí você está realmente numa rota de crescimento. Então, gente, sucesso é a realização da nossa própria natureza. Quando eu paro para pensar dessa maneira, se é uma realização da minha própria natureza, é um pressuposto perceber que eu preciso entender a minha natureza para poder alcançar esse tipo de perspectiva, de progresso, de realização progressiva desse ideal que é o sucesso. Então, como é que eu vou alcançar essa progressão? Como é que eu vou estar nessa caminhada de construção, de evolução, se eu não me conecto primeiro comigo, com a minha essência? Certo? Então, para para pensar. A identidade é um fator base para que você alcance ou para que você trilhe a caminhada rumo ao sucesso. Então, se eu não consigo entender quem eu sou, de fato, a minha identidade clarificada diante de mim, se eu não consigo perceber o meu propósito aqui na Terra para ser a pessoa que eu sou, você já percebe que esse progresso já fica comprometido porque eu não consigo, na minha base, na minha origem, na minha identidade, começar a ter um norte de quem eu sou. Então, imagina, como é que eu vou ter... Como é que essa faca vai ter o seu pleno funcionamento se eu estou usando essa faca que foi criada para cortar, se eu uso ela para ser uma chave de fenda? Eu estou usando a melhor ferramenta? Eu estou usando ela na sua verdadeira identidade? Não. Eu estou usando essa faca que foi feita para cortar, para simplesmente parafusar. É como se ela não estivesse cumprindo o propósito real dela. Não é que eu não consiga fazer outras coisas com essa faca, mas a identidade dela para que ela foi criada, o propósito natural dela não está sendo usado de forma assertiva. Então, por causa disso, eu não estou usando ela na totalidade da plenitude dela. Consequentemente, eu estou me afastando do sucesso de utilizar isso aqui da melhor maneira, da maneira apropriada. Concorda? Então, é isso que vai acontecendo conosco. É isso que vai acontecendo com a gente. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei do meu propósito de vida, dificilmente eu vou estar nesse progresso rumo ao sucesso. Certo? Por quê? Porque eu não estou na minha totalidade plena usando o meu potencial máximo na direção, nessa jornada da vida. Certo? E o fracasso, Rogério? É o oposto do sucesso? Não vejo dessa maneira. Não sei como é que você vê essa questão do fracasso, mas eu não vejo o fracasso exatamente como sendo o oposto do sucesso. Certo? Primeiro, porque se eu penso que o fracasso é o oposto do sucesso, eu deixo de observar o fracasso como sendo algo que está muito próximo, muito colado com a questão do sucesso. Para mim, existe uma linha que é muito tênue, dividindo o fracasso do sucesso. Eu posso estar muito perto do sucesso, mesmo com resultados que ainda não são favoráveis. Deixa eu te dar um exemplo. Estava vendo aqui uma coisa interessante. A final dos 100 metros livres para homens nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, agora, 2016, que o Bolt ganhou. Você sabe qual foi a marca do Bolt? E a tarefa não é executada com sucesso. Às vezes, ela quebra. Ah, sim, meu amigo Samirio está aqui na área. Grande abraço, meu irmão. André também. André, maravilha. Vejo o fracasso com um resultado não desejado. Exatamente. Faz parte. E faz parte dessa chegada ao sucesso. Você vai ver que sim. Tá bom, Paulão? Então, veja comigo. Resultado dos 100 metros rasos. Certo? 100 metros rasos, não. 100 metros livres para homens. Usain Bolt. 9 segundos. 9 segundos e 81 centésimos. Certo? Olha só. Cara, você não vai acreditar. O último colocado. O último colocado foi o Bromel. Tá? 10 segundos, ponto 6. Você sabe o que quer dizer isso? Um segundo separou o primeiro colocado do último colocado. Então, o Bromel, para quem observa de fora, ele fracassou. Mas será que ele fracassou mesmo? Será que ele fracassou? Será que esse fracasso está deixando ele tão fora de um percentual aonde poderia ser admirado a passanha dele? Você sabe qual era a última marca do Bromel? Qual foi a última vez que ele conseguiu fazer os exatos 10 segundos, vírgula 6? Aí é que tá. Ele não tinha feito essa marca ainda. Então, essa marca dele, de 10.6, mesmo sendo o último colocado da final dos 100 metros, fez dele, fez dessa marca a melhor marca pessoal dele. Olha só que bacana. Então, isso é fracasso? Ele tá vencendo as próprias limitações dele. Ele tá vencendo as próprias marcas dele. Então, será que ele não tá alcançando o sucesso dele nessa prova? Ter chegado na final olímpica e ter chegado, em último colocado, com a melhor marca pessoal dele? Isso é sucesso ou é fracasso? Fala pra mim. O quanto que você tem sido melhor que você de ontem? O quanto que o seu eu de hoje é melhor do que o seu eu de ontem? E mesmo que o resultado em si não tenha surgido ainda na sua vida, você está numa trilha, numa caminhada de sucesso. Você não é um fracassado porque não alcançou o resultado ainda. Percebe? Então, para pra pensar nessa métrica que eu tô trazendo aqui, pra você começar a observar como o fracasso há um segundo do sucesso. O fracasso está há um segundo, ou menos de um segundo, se você for calcular aqui, do que o próprio sucesso. Certo? O fracasso, na realidade, são oportunidades pra você ir ajustar sua rota e ser melhor a cada dia. Certo? O que é que leva ao sucesso? Uma sequência de episódios que você ainda não alcançou, mas que você vai somando nessa tua caminhada. E há uma sequência de episódios que, aparentemente, pra os outros poderiam ser negativos. Na realidade, você está numa construção e, de fracasso em fracasso, o jogo não acabou ainda, o jogo não acaba, o jogo está em continuidade. Então, o que é que acontece? Esses fracassos são somas que te levam ao sucesso. Faz parte da progressão, faz parte dessa realização progressiva de um ideal. Então, esse ideal está sendo perseguido de forma progressiva. Se eu estou ainda na caminhada e esses acontecimentos negativos ou adversos estão acontecendo, para alguns vai ser chamado isso de fracasso. Para mim, não. Para mim, esses fracassos são nada mais, nada menos do que quilômetros, do que passos que eu estou dando na progressão dos meus resultados ideais, que eu almejei para a minha vida. Certo? Então, o perigo é pensar que você já está pronto. Quando você pensa que você já está pronto, aí você começa a, de fato, fracassar. Na minha percepção. Para mim, isso é o fracasso. Esse fracasso que muitos pintam como sendo os resultados negativos, para mim, é exatamente a tua estagnação. Você não se permitir continuar evoluindo. Nesse momento, você entra exatamente numa escada rolante aonde ela vai te levando assim, para trás. Você está invertido na escada rolante, em vez de subir. Aí, se você para, ela já te coloca para trás. Porque você parou, você estagnou. Esse pensamento de você estagnar, já estou pronto, vou estacionar por aqui, é o que vai fazer com que você deixe de continuar crescendo, nesse processo de evolução. Gosto muito de uma abordagem de Aristóteles. Aristóteles tem umas particularidades. Aristóteles fez parte da Academia de Platão. Ele nasceu 350 anos antes de Cristo. Foi professor de Alexandre o Grande. E ele inventou a botânica. O que ele fala sobre a questão do sucesso? Ele diz que o sucesso é como o desabrochar de uma planta. Desabrochar de uma planta. Olha a associação de sucesso de Aristóteles. Lá da Grécia. A Academia de Platão. Exatamente isso que a gente está conversando agora. Que é exatamente essa perspectiva de entender o sucesso como algo contínuo. É o crescer de uma planta. A planta está em evolução, está desabrochando. Isso, para Aristóteles, significa sucesso. Então, eu começo a perceber que o sucesso, ele é, de fato, uma construção. Algo que eu preciso estar simplesmente na perspectiva do que seria um crescimento. E esse crescimento é estar na trilha do sucesso. Certo? Agora, se você parar para pensar, o que é que impede uma pessoa de alcançar esse sucesso? Ou seja, de continuar crescendo? Muitas vezes são as tuas próprias justificativas. Não sei quais são as justificativas, ou desculpinhas, ou até historinhas, que você tem contado para você mesmo, ou tem contado para outras pessoas, para justificar, para colocar algum obstáculo a mais nessa tua evolução, nessa tua progressão. E aí, isso tem feito com que você tenha ficado parado e não esteja evoluindo e, consequentemente, alcançando resultados que não são os teus esperados. E aí, te coloca numa frequência totalmente limitante e abaixo. Por quê? Porque você começa a se frustrar por não alcançar o dito sucesso. Certo? E aí, essa frustração abaixa teu nível de energia e você entra numa frequência muito baixa. E quando você abaixa a frequência, você já sabe. Você vai atrair para você exatamente reflexos, resultados dessa frequência baixa. E aí, você vai começar a atrair um cabelinho para a tua vida. E aí, muitas vezes, você não sabe por quê. Os acontecimentos estão exatamente de formas cíclicas, de forma negativa. O que está acontecendo? Na realidade, é você que se frustrou, abaixou tua energia e agora está atraindo todo tipo de lixo para a tua vida. Certo? Simplesmente porque você acreditou que existe um sucesso definido pelo grupo, um conceito de sucesso. Como você ainda não alcançou esses ditos resultados que a sociedade impõe, aí você começa a se frustrar e abaixar tua energia e, por causa disso, tem vivido muito longe daquilo que você poderia estar vivendo. O sucesso acontece quando você se conecta com a tua identidade e começa a cumprir o teu propósito de vida. Automaticamente, você entra na rota de construção, de entender, de fato, que existe algo para você fazer aqui. Você não veio por aqui por acaso. Você não está de passagem por aqui. Você veio para cumprir uma missão. E aí, essa missão, ela começa a ficar muito clara diante de você, você começa a cumprir isso. E aí, automaticamente, você está numa progressão por estar cumprindo o teu chamado. E essa progressão te coloca exatamente nos status que você antes nem imaginava. Esse é o sucesso. É essa progressão. Certo? O oposto disso é quando você fica estagnado. Aí é que é o grande ponto. Certo? Então, o sucesso e o fracasso estão lado a lado. Certo? E essa linha, você já percebeu que ela é muito, muito fininha. Uma camada muito imperceptível entre fracasso e sucesso. E o fracasso, ele vai servir exatamente para te colocar como ajustes para que você possa ir trilhando essa tua caminhada rumo aos resultados que você aumenta na tua vida. Agora, as pessoas medianas, elas observam os resultados imediatos. Então, como o sucesso na cabeça de uma pessoa mediana, de uma pessoa que vive na média, é baseado em algumas coisas materiais, em resultados palpáveis, ela começa a olhar para você e dizer, e começa a taxar como fracassado ou derrotado, ou como, perdão, fracassado ou bem-sucedido, mediante aos resultados. E aí, o que acontece com isso? É uma observação muito errônea, porque você começa a perceber que essa observação, ela simplesmente está sendo feita pelos teus resultados imediatos. E aí, é exatamente essa percepção que as pessoas de sucesso, elas não têm. Por quê? Porque as pessoas de sucesso, elas vêm ao médio, longo prazo. Então, aquilo que o resultado ainda não é tão positivo assim, na cabeça de uma pessoa bem-sucedida, é uma parte da construção de um resultado positivo. não vê como algo negativo. E aí, onde está o grande ponto, por que o pobre não consegue fazer investimentos? Por quê? Eu estou falando da mentalidade pobre. Agora, por que o pobre não consegue fazer investimentos? Porque ele começa a investir e ele quer um resultado imediato. E esse investimento, meus amigos das finanças estão aqui, meu amigo David, meu amigo Lucas Lucro, tem uma turma massa aqui de finanças. Olha só. O que que acontece? Eu começo a investir, esse investimento está me dando centavos, está me dando 10, 15, 30 reais. Qual é a métrica da pessoa medíocre? Ah, não, não tenho paciência, não. E ela tira o dinheiro. E ela, por falta de paciência, por não observar o médio e longo prazo, ela vai ter um resultado negativo, porque ela vai tirar e vai consumir, vai gastar para atender a satisfação imediata dela, porque ela está querendo o resultado agora, imediato. O que que acontece? Não consegue pensar de médio e longo prazo. Por causa disso, esse é o grande ponto de diferenciação entre pessoas que pensam de forma medíocre e pessoas que pensam e agem de forma bem-sucedida. Você percebe que a observação de médio e longo prazo e entender que isso não é fracasso, pelo contrário, é só uma parte do todo vai fazer com que você vá muito mais longe, certo? Não sei se está fazendo sentido aí para a turma toda, hein, gente? Grande abraço para vocês aí. Camila está aqui também, pessoal do YouTube. E é muito interessante ver essa questão, porque realmente eu percebo, conversando com algumas pessoas, o quão é difícil, desafiador, perdão, ver por esse prisma, né? De olhar assim com um olhar de médio e longo prazo. Por que o imediatismo faz parte do nosso dia a dia? Por causa dessas convenções sociais, por causa da observação do outro. E você começa a querer mostrar rapidamente para a sociedade que você tem o tal do resultado. E isso é uma grande armadilha, porque esse querer mostrar sem ainda estar dentro desse patamar faz com que você dê um passo maior do que as pernas. E eu estou falando por questões próprias. Eu vivi isso durante muito tempo na minha vida. E eu colhi consequências durante muitos anos de mostrar para pessoas que eu nem conheço um resultado que ela nem, na realidade, não se importa com aquilo. Pessoas que não fazem parte do meu dia a dia de vida. E eu querendo mostrar para essas pessoas que eu tinha ou que fazia alguma coisa que não era a realidade. Por causa disso, eu antecipava resultados da minha vida para o aqui e para o agora, para o tempo que eu vivia. E aí, o que acontecia? Eu colocava os pés pelas mãos, porque eu não conseguia arcar com aquilo. E aí, eu me endividava com aquilo. Chegou um ponto que eu tinha dívidas de sete agiotas. O que é isso? É uma disfunção de querer acelerar o processo, de querer acelerar o progresso, e querer trazer uma perspectiva de sucesso futura para um momento agora, mesmo sem estar preparado para viver isso ainda. E aí, o que acontece? A casa cai. É aí onde a casa cai. Você começa a ficar muito longe daquilo que poderia te levar como uma construção rumo ao sucesso. E esse sucesso, eu falo como equilíbrio de vida. Certo? Porque eu começava a descompensar, descompensar, descompensar. Eu via que a minha vida financeira estava indo por água abaixo, eu percebia que minha vida profissional vinha para um outro lado, mas automaticamente a minha saúde era drenada, meu relacionamento indo por água abaixo, e eu começava a perceber que, pelo fato de não viver essa vida sistêmica, o que que acontecia? Estava tudo caindo, como um cachelo de areia. Cachelo de areia. A onda vinha e rapidamente dissolvia. Eu fazia muita força para subir e quando eu chegava em algum determinado ponto, por não ter o alicerce construído, a água vinha e o cachelo dissolvia mais uma vez. E essa era algo cíclico que aconteceu na minha vida. Até que em 2017 a virada de chave aconteceu. Por quê? Porque eu comecei a honrar os princípios dessa construção. E os princípios dessa construção é exatamente quando eu abandono, deixo para trás todos os paradigmas, as crenças que estavam me limitando e começo a substituir os programas, os aplicativos, por programas e aplicativos atualizados que me fazem ir para um resultado que eu não sabia trilhar esse caminho. Até agora, a minha mente aprende a trilhar um novo caminho e eu começo a trazer novos resultados para a minha vida. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eita, coisa boa. Vamos lá. Não são suas justificativas que te levam do fracasso para o sucesso. O que é que vai te levar do fracasso para o sucesso? Se já não são as minhas desculpas, se já não é o que eu falo. o que vai te levar na realidade são três passos para você continuar no crescimento. Porque, veja, o que é o fracasso que eu falei? É você pensar que você não pode ser melhor do que o seu eu de hoje. Você não pode ser amanhã melhor do que o seu eu de hoje. Se você começar a pensar isso, aí você começa a entrar nessa métrica do fracasso que te impede de continuar crescendo e se o sucesso é a evolução contínua, você vai ficar muito longe do que, de fato, é viver uma vida realmente próspera, ou seja, uma vida de crescimento. Certo? Então, três passos para você continuar crescendo. Anote aí. Três passos para você continuar crescendo. Primeiro passo. Esqueci de você, não, amigo, você esqueceu de mim, Marcelão. Você esqueceu. Bora, Marcelão. Amigo, você esqueceu de mim. Lucas Lucro está aqui na live, viu? Daqui a pouco ele vai puxar minha orelha que eu não falei mais sobre como está a questão da evolução lá da transação, viu, Marcelão? Quando acabar aqui eu vou falar com você, meu irmão. Beijo para Portugal, beijo para vocês. Estamos juntos. Está certo? Então, os três passos para você continuar nesse crescimento. Anote aí. Quais são os três passos para você continuar nesse crescimento? Quero deixar isso hoje para você aqui. Fiz uma introdução. Agora eu quero colocar isso para você, para que você anote e para que você consiga colocar isso na sua vida já hoje. Hoje. primeiro passo essencial para você continuar nesse processo de crescimento. Ou seja, continuar prosperando. Prosperidade é crescimento. Ou seja, uma progressão que é o sucesso. Progressão, continuar crescendo, prosperidade, sucesso, essa é a ligação. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Descobrir a causa e não o efeito. focar numa causa e não no efeito. Vou explicar. Muitas vezes, você começa a observar que as pessoas, elas pensam muito sobre não ter dinheiro. Você já viu isso? Não ter dinheiro. Então, tipo, pagar conta. Eu tenho foco em pagar conta. Foco em não ficar sem dinheiro. Certo? E aí, o foco vai para essa ausência de dinheiro. Certo? Mas quem alcança o sucesso não busca, não pensa nesse viés. Ele pensa em entender melhor sobre como ganhar dinheiro, como administrar o dinheiro. Ele olha para um fator positivo. O efeito de não ter dinheiro tem uma causa. Então, aonde é que deve ir o teu foco? E aonde você deve se especializar? Onde você deve canalizar a tua fonte de aprendizado na causa e não no efeito? As pessoas hoje buscam mais entender do efeito certo? Do que propriamente se focar e potencializar a construção dessa causa. O que é que está causando na ponta eu não tenho o resultado que eu quero? então o que está causando é o que eu vou focar potencializar crescer para poder mudar os meus resultados. Então, descobrir a causa e não o efeito já vai te dar um norte já vai abrir a tua mente para o que você não sabia porque se você soubesse você percebe que os resultados já eram outros. Se os resultados ainda não são outros é porque você não sabe ainda como ter os melhores resultados ou então não está usando dos melhores artifícios as melhores ferramentas você não está ainda na rota de fazer valer aquilo que está diante de você e por causa disso os resultados não estão chegando e está tudo certo. Lembra? Da lei do universo da causa e do efeito é exatamente essa se você não trabalha com a tua plantação apropriada como é que você vai colher a fruta que você quer? Não vai. Percebe que está tudo alinhado existe uma justiça no universo o universo ele não conspira contra você ele conspira ao teu favor mas é exatamente como a natureza se eu não plantar aquela semente apropriada não vai adiantar a natureza ela só vai me dar de volta o universo só vai te colocar nas tuas mãos aquilo que vem da tua semeadura certo? Segundo passo seja curioso pergunte sobre o assunto a qual você deve focar para aprender e desenvolver independente de qual seja a área sobre isso você tem que virar uma pessoa altamente curiosa altamente curiosa exatamente como uma criança perceba perceba como é que funciona para uma criança a criança você já percebeu que quando a criança quer saber de uma coisa ela não pergunta só para você ela pergunta sobre aquele determinado assunto para várias pessoas ele chega numa mesa eu tenho um filho de 5 anos e é assim ele pergunta uma coisa a gente dá a resposta aí eu estou aqui na mesa a mãe dele respondeu para ele eu vi ele respondendo perguntou ele respondeu maravilha daqui a pouco ele volta e vem até a mim e faz a mesma pergunta ele quer uma outra resposta de uma outra pessoa daqui a pouco ele vai num amigo meu ou num familiar e pergunta e ele ainda chega para um amiguinho e você sabia e diz de novo aquela resposta que eu dei ou que a mãe deu ou que um amigo deu para poder testificar para poder comprovar ou de repente até colher uma outra versão a criança ela é curiosa e ao longo da vida a gente vai perdendo um pouco dessa curiosidade porque vai chegando o que autossuficiência lembra que eu te falei que fracasso é exatamente essa autossuficiência você pensar que você é o responsável e vai o responsável não que você vai ser o cara que vai resolver tudo e que sabe de tudo e que está preparado e que está pronto para tudo aí você começa a se afastar dessa métrica do crescimento contínuo aí percebe a criança ela é curiosa ela é altamente curiosa a criança ela está o tempo todo por quê? por quê? pra quê? o que é isso? como é que faz? altamente curiosa a criança ela pergunta para o maior número de pessoas a criança sabe o que ela é? entusiasmada quando eu começo a falar sobre sucesso quando eu começo a falar sobre esses assuntos eu vou me entusiasmando eu vou me empolgando por quê? porque aquilo que você quer aprender aquilo que você quer desenvolver aquilo que você quer transmitir tem que ter entusiasmo da sua parte a emoção ela está na carne se você não passa com amor se você não passa com sua convivência se você não passa com energia aquela mensagem ela não se propaga igual um arco e flecha ó se você soltar aqui ó a flecha cai aqui ela não vai longe ela não tem alcance ela precisa de energia você tem que puxar a flecha e soltar para que a flecha vá e penetre no coração da outra pessoa é assim que funciona e o quanto que você tem trazido essa energia entusiasmo para as coisas que você defende para as coisas que você fala para as coisas que você tem pregado para aquilo que você acredita de fato na vida minha amiga Delma beijo grande minha amiga deixa eu ver que caiu aqui no cabo certo? então quais são esses três passos para você continuar prosperando continuar crescendo continuar tendo sucesso na sua vida primeiro descobrir a causa e não o efeito o segundo é você ser curioso perguntar para o maior número de pessoas ser entusiasmado pelo novo pelo conhecimento e dentro disso eu ainda te digo mais um elemento dentro desse tópico dois você acreditar você trazer uma crença verdadeira para você mesmo muitas vezes quando a gente está em um processo de venda ou treinando outros coaches dentro dessa métrica eu tenho falado muito para eles isso sabe gente muitas vezes a falta de confiança ela não está no teu produto ou não está em você muitas vezes a falta de confiança está no próprio cliente ele não acredita ele não acredita que ele é capaz de comprar aquele determinado curso ou fazer um processo que isso vai dar resultado na vida dele porque ele não acredita nele mesmo então muitas vezes não é nem que ele não acredita em você no que você está vendendo muitas vezes ele não acredita nele sabe quantas vezes que ele já comprou um curso e não fez quantas vezes que ele começou alguma coisa e não terminou o que aconteceu com ele ele não acredita mais nele ele baixou a confiança nele e por causa disso por causa dessa confiança abalada por causa dessa não crença nela mesma a pessoa começa a não acreditar mais em nada aí eu te pergunto será que é o tudo que está errado ou é ou tudo está como é que se diz tudo está faltando alguma coisa não vou entrar não porque está faltando alguma coisa ah não eu acho que não está tão bom assim ah eu acho que não é tão forte eu acho que esse curso não é tão legal acho que está faltando aquilo ali aí você começa a perceber que não é um fator externo não amigo é você que não tem mais confiança em você percebe então o que que precisa acontecer de volta na tua vida para que você continue no processo de crescimento e não abandone o bar é você voltar a confiar em você é você voltar a acreditar que você é capaz de ter os resultados positivos certo e o terceiro agir com ações massivas é um outro ponto tão importante quanto o primeiro e quanto o segundo tá é não é agir simplesmente sabe é agir de forma de forma massiva essas ações massivas é você fazer várias vezes você está entendendo porque não tem o fracasso porque o fracasso faz parte do sucesso porque você faz tantas vezes aquilo sem dar resultado eu estou aprendendo agora a jogar tênis vocês tem acompanhado aí né jogando tênis tá e aí eu faço a primeira vez caramba a bola não passa dou de outro jeito não entra um efeito tá e você vai fazendo certo são várias ações fracassadas para quem está fora para mim evoluções evoluções errando 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 e aí vira e mexe e faz o que? entra aquela entra aquela jogada que eu estava tanto ensaiando daqui a pouco aquilo começa a se repetir de forma mais frequente e eu começo a criar hábitos em torno daquilo habilidade de fazer aquilo bem feito formas mais automáticas de construir aquilo então não tem fracasso amigo se cada um dessas sacadas se cada uma dessas sacadas erradas estão me levando a ter resultado positivo no futuro então peraí cabe a mim continuar fazendo todos os dias continuar trazendo dessa métrica então ação massiva é você colocar uma ação atrás da outra mas não é somente uma ação atrás da outra é você encurtar o tempo de uma ação para a outra uma ação aqui outra ação aqui o que que está acontecendo? uma ação atrás da outra concorda? porém olha o intervalo de tempo os atletas de alta performance vai começar agora sexta-feira as olimpíadas vocês vão perceber pessoas que treinaram durante uma vida inteira todos os dias não é uma vez por mês é a vida inteira todos os dias para fazer as façanhas extraordinárias que eles vão fazer e algumas pessoas vão assistir a televisão olhar aquilo ali e vão dizer olha como ele é talentoso não é talento é esforço repetitivo esforço contínuo esforço mais constância te levam a virar uma pessoa totalmente talentosa onde as pessoas lá na ponta não viram o teu processo de crescimento não viram a quantidade de vezes que você aparentemente fracassou só estão vendo o resultado a ponta do iceberg aí é fácil realmente dizer que você é sortudo dizer que você foi beneficiado e assim vai né então você começa a perceber que se você somar esses três passos você vai começar a entrar numa 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 jornada que é exatamente essa progressão essa progressão essa essa progressão de um ideal que você está perseguindo para a sua vida e aí por causa disso sem dúvidas você está nessa rota de construção do que nós chamamos de sucesso para para pensar o que que o o pobre de mentalidade o que que a pessoa medíocre o que que uma pessoa mediana costuma fazer ela metrifica o sucesso de algo de uma forma de uma forma muito rápida instantânea então ela diz assim ó eu vou fazer isso que você está dizendo Rogério mas eu vou fazer durante 30 dias 30 dias praticamente você não instalou nenhum hábito um hábito substancial praticamente você não trouxe nenhuma corrente definitiva para aquela tua rotina produtiva acontecer e aí as pessoas ficam condicionando eu vou fazer só durante 20 dias eu vou fazer durante 30 dias eu vou fazer durante 40 dias espera aí ações massivas mostram que você deve trazer uma ação contínua para tua vida durante o maior espaço de tempo possível para que você consiga colocar algo que te dá exatamente uma maestria naquilo que você está fazendo porque você acha que um nadador ele consegue entrar numa piscina e flutuar daquela maneira ao ponto das pessoas dizerem assim nossa fulano é um peixe na água aparece um peixe na água são treinos repetidos segundos a segundos batidos dia após dia treinamento isso são ações massivas então não venha dizer que eu vou nadar durante 30 dias se eu tiver bom eu continuo olha só essa é a mente pobre essa é a mente que não vai alcançar de fato o sucesso e nada que faça porque faltam essas ações massivas essas ações massivas é o que vai dar consistência são horas fazendo aquilo são dias repetidos são meses são anos construindo algo que te dê de fato a maestria a perícia e você construir exatamente esse talento que todos falam aí então esse talento ele vem do teu esforço ele vem exatamente dessa construção então se existe essa questão do sucesso é nada mais nada menos do que a realização progressiva de um ideal digno quando eu trago essa percepção pra minha vida e uso os passos que eu passei aqui sem dúvidas você está na jornada essa jornada do herói essa construção contínua é o que vai te fazer cada vez mais se sentir feliz se sentir realizado por estar no jogo por estar cumprindo nas etapas desse jogo certo e é isso aí gente espero que essa live tenha feito sentido pra você estamos finalizando aqui o nosso encontro de hoje beijo no coração de todos vocês vai ficar salvo aqui a live tá bom assistam ela depois estamos juntos meu irmão Cícero temos que fazer a live juntos hein Cícero meu parceiro Vlad está aqui também Lucineide Aguiar um abraço pra vocês estamos juntos gente grande abraço pra vocês pessoal do YouTube um abraço também aqui pra todos vocês estamos juntos valeu Instagram forte abraço amanhã estamos juntos onze horas aqui hein valeu hora de avançar tá bom Obrigado.